Onde é que a gente tá rirando Há tempos não falamos em ti E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama passa aqui Quem tem algo errado com a gente Eu sei que não entende Porque lá não fui onde era tão quente E meu mundo se perdeu Onde é que a gente tá fazendo como a gente Quem tem algo errado com a gente Fazer o que é que pra gente Arішou um beijo do pede noкое Porque eu nem me lembro mais E nem me lembro mais Até a gente tá fazendo como a gente Quem tem algo errado com a gente Fazer o que é que pra gente Onde é que a gente tá ligando? Onde é que a gente tá distanciando? E a gente tá fingindo que eu quero Onde é que a gente tá ligando? Onde é que a gente tá ligando? Tá ficando em seu bolão Ainda não falando sem gelo E aí, o que é que a gente vai fazer? A nossa casa é uma casa E aí, o que é que a gente tá ligando? Onde 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 é que a gente tá ligando? Música 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 Amém. Amém.